E salve, salve galerinha, beleza? Babepic novamente, trazendo aquele vídeo top pra vocês aí, que quer cortar o cabelo, tá procurando algum corte de cabelo aí no YouTube, se tá no canal certo, então já vai se inscrevendo, deixando um like e vamos que esse vídeo tá top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E galerinha, beleza? Não se esquece, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se inscreve, ativa todas as notificações e até a próxima.